O terreno de cerca de 400 metros quadrados fica na rua Santa Clara com a Santo Afonso e a Espatódias. As duas famílias que invadiram o local na madrugada de sábado montaram barraco, trouxeram alguns materiais de construção e já trabalham na obra. A intenção dos invasores é construir duas casas. Daniel mora na residência do pai aqui mesmo no bairro há 11 anos e conta por que ele e a irmã decidiram ocupar a área pública. Por que eu não posso fazer se os outros fizeram juntos, no mesmo lugar onde eu estou fazendo? Se eu sair, todos têm que sair. Tem que sair a minha, tem que sair do vizinho, tem que sair a outra. Onde está marcada uma área pública, todos têm que sair, porque os direitos são iguais. E já tem um ano e meio que a família mandou cercar o terreno com a intenção de construir aqui. Por diversas vezes, guardas municipais foram acionados pelos vizinhos para impedir. Jaquicelli mora na mesma área pública no Parque dos Laranjais há 20 anos. Também invadiu o local, mas alega que o contexto era outro e que os moradores antigos já estão em negociação com a prefeitura para regularizar a situação. Fomos chamados na Semadur para prestar esclarecimento, tudo. Isso faz dois anos atrás. Aí, aos poucos, agora os moradores estão indo na prefeitura para tentar legalizar, porque também é justo a gente pagar por onde a gente está morando. A gente quer pagar IPTU, tudinho. Keila também está aqui há duas décadas, mas não na área pública. Para ela, a ocupação é um retrocesso para a vizinhança, que quer melhorias para a região. Eu acho que não é mais o momento. Acho que as coisas melhoraram já para o nosso bairro. Nós temos o asfalto há pouco tempo. Agora nós estamos lutando por melhorias. Não temos nada contra as pessoas que estão invadindo. Deixar bem clara essa situação. É contra a área, que eu acho que é de um bem comum. E se é de todo o bairro, nós temos o direito de reivindicar que nós queremos uma benfeitoria para o nosso bairro. Até um abaixo-assinado já foi enviado ao poder público, pedindo providências sobre as novas invasões e uma destinação à área ainda vazia, que beneficie os moradores do bairro. Os moradores querem uma área de lazer ali, né? Até então, se a prefeitura não tiver condições, igual uma das moradoras daqui foi lá e a prefeitura falou que não tem verba para fazer, nós moradores gostaríamos de poder construir uma praça para os nossos filhos, plantar árvores, essas coisas.